Música Música Eu vou te dar o mais Eu vou te dar a minha sala no sério Eu vou te dar o mais, eu vou te dar o mais Eu vou te dar o mais, eu vou te dar o mais Se você me postou a espécie de vergonha A CIDADE NO BRASIL 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 Música e aí é é é O que é isso? TANTIBANEGO, TANTIBANEGO, TANTIBANEGO! TANTIBANEGO, TANTIBANEGO! TANTIBANEGO, 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 TANTIBANEGO, TANTIBANEGO! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você começa, tá? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! O que você está fazendo? O que é isso que nós fizemos? Olha só! Paca! Mas eu acho que vocês estão no concerto, Panko. Não, então... Sim, vocês não vão se perguntar. Tchau, tchau! nos minha vida tem que ter maté e a todo mundo adjuda o A-Tiak, o A-Tiak! o A-Tiak, o A-Tiak! o A-Tiak, o A-Tiak! o A-Tiak, o A-Tiak, o A-Tiak! o A-Tiak, o A-Tiak! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL